A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou muito consciente de que eu sou um monstro E que os monstros não têm direito ao amor Mas sempre tem a opção de comprar a beleza, né? Bom, isso se você tivesse dinheiro E a senhora sabe que eu não tenho Esse é o problema Não esqueça de que precisa respeitar a senhora Maria Alessandra Eu odeio ela E faria qualquer coisa pra afastá-la da Ilha Dourada Mas agora ela é a dona do cassino Sabe lá por quanto tempo? Pelo tempo que ela quiser Vamos ver, Teobaldo Vamos ver Quero que uma coisa fique bem clara Se eu souber que a senhora a prejudicou Vou me tornar o seu pior inimigo Eu vou me tornar o seu pior inimigo Eu vou me tornar o seu pior inimigo Aí, Otávio O que foi? Otávio, era um monstro Que monstro? É, do cassino Acabou de passar com a bagagem pra se registrar Eduardo, eu te disse Olha, quer saber? É melhor eu ficar aqui Mas do que tá falando? Do que eu tô falando? Eu vou ficar aqui na cidade Esse cara quer arrancar minha cabeça Se eu for pra capital sozinho, vai ser pior Olha, eu vou no escritório Avisar que vou ficar E pedir pra me substituírem Por algum outro piloto que esteja aqui Tá? Vai ser melhor assim Olha, Eduardo Eles vão te deportar Pode perder seu trabalho Eu não tô nem aí pro trabalho Eu não vou voltar Porque aquele cara vai arrancar minha cabeça Eu não vou Eduardo, calma A gente se vê Tchau, tchau Eduardo Tchau Oi Tudo bem com você? Tudo E o Eduardo? Ficou doente Mas há pouco ele estava tão bem O que houve? É, foi de repente Ele teve que voltar pro hotel Ah, Sônia Por favor, não perca de vista Um passageiro meio estranho E um pouco feio Tá, eu sei de quem está falando Acabei de ver entrando O que é recomendação? Não me diga que ele é um sequestrador Não 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 é isso Não seja tão criativa É só um conhecido do Eduardo É sério? É Só mais uma coisa, Sônia Se ele tentar entrar na cabine Não permita Diga que o Eduardo não está voando com a gente hoje E que ele ficou no hotel Tá? Entendido? Perfeito Ótimo Por favor Fale com os passageiros Pra ocuparem seus lugares Estamos quase decolando Está bem Água, senhor Ah, ela quer Sim Obrigado E o senhor? Aceito, obrigado Água? Água? Não, não Obrigado Água? Ah, senhorita Ah Aconteceu alguma coisa? Não, nada Nada É que eu gostaria de lhe pedir um café Ainda não está na hora de servir café, mas não se preocupe Eu trago para o senhor Eu trago para o senhor Agradeço Tá Ela se assustou com o meu rosto O meu rosto horrível Por isso eu estou decidido a ter um novo rosto Ou desaparecer desse mundo para sempre Para não continuar assustando as pessoas Ah, me recomendaram o senhor Me disseram que era um cirurgião muito bom É muita bondade Mas me digam que posso ajudá-lo Ah Veja o meu rosto Me diga se pode me dar uma aparência normal Dói aqui? Não, nada Ah Nada Vamos ver o que fazer Espera aí Ok Vamos para as costas E isso aqui Parecem ser vários lipomas Ah Aham Teríamos que fazer várias operações Aham E me diga, eu vou parecer um homem comum e normal? E até melhor do que outro qualquer Digo Claro que o custo seria elevado Ah Isso não importa Eu tenho Tenho dinheiro Ah bom Pois então Depende do senhor Quando quer começar com a primeira operação? Ah O quanto antes melhor Eu acabo de chegar à capital E estou vivendo num hotel Mas sabe Eu prefiro me internar na clínica o mais rápido possível e operar E sabe doutor que Essa operação Ou operações valem minha vida Eu prometo uma transformação total do seu rosto Por que não veio me ver antes? Ah, eu puxa Eu Bom, com todo respeito Não acreditava em cirurgia plástica E também Não tinha dinheiro Ah, mas não se preocupe Agora sim eu tenho Por isso Eu preciso que me deixe num lugar isolado E que ninguém Absolutamente ninguém Saiba da minha transformação Nessa clínica Respeitamos muito a privacidade das pessoas Isso Isso é exatamente o que eu quero Doutor Ei, ei, ei 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 Ei, ei, ei Ei, ei, ei Obrigado.